E aí, tá afim de comprar Benção da Lua, Cristal e Gênesis ou qualquer outra coisa em qualquer outro jogo? Dê uma passadinha no Reios Coins, uma das melhores lojas que a gente tem atualmente e que oferece um serviço muito bom pra você estar colocando aquele cash no teu jogo online. Link na descrição. Chate, eu, eu tô assustado com esse daqui, velho. Papo reto, Zongli C6, Xiao C6, Sou médica. Ah, Olivia, deixa eu te perguntar, você é amiga do Caio? Eu acho que é, não é? Caramba! Acho que o Caio tinha comentado, eu acho. Não sei se é você, eu acho que é. Caramba! Não, não conheço ele. É, ele tinha falado de uma amiga dele que era médica. Caramba! Refino 2. Jade, refino 4. Elegia. Ué, Saiu, ela aqui deve tirar pelo menos 1 milhão na ult, né? Quanto você consegue tirar na rotação dela? 1 milhão? A Raiden tá C6 também. Absurdo essa boneca. Absurdo. Isso aqui é um sonho, moleque. Um sonho. Fulcurada. Quero refino da Shogun. Finalizar, né? Você fala aqui. Caramba! Galera, eu tô assustado aqui, tá ligado? Olha. Se essa galera aqui já tá na C6, imagina o restante do pessoal. A Nárida. Chaleira, refinamento 1. Artefatos. 790 de prof. 49, 111. Acho que a Nárida não tá finalizada, não. Caramba! Ah, a tiara tá de taxa, tá certo. Normalmente a gente usa o cálice, né? De dano e relógio de prof. Ah, o tiara de prof tá certo também. Caraca, galera. Eu tô assustado. Eu ia pegar C2 da Raiden como um pobre. O peito de Lucas porque eu vi... Ixi, é lindo o pano. Ó, o de Lucas é da hora. Ele dá um dano legal. Túmulo, né? Túmulo. Refinamento 5. Caramba! Mano, eu tô pasmo aqui, chat. Tua conta parece com a do King. Não, mas o Killer, ele tem, acho que só... Eu posso ter equivocado, mas ele tem, acho que uns... 4 ou 5 personagens C6. Cada boneca é um Celta. Muito da hora. É, a Eola tá interessante. 5, 4, 2, 2, 1. Eu acho que é estranho porque a Eola tá com 210, mas é por causa da arma dela. A arma de dano físico. Então isso voga na situação. É porque a Eola não acende crítico, né? Ela acende dano crítico, se eu não me engano. É isso mesmo. Ela tem Raiden, Kazuhi e a E-C6. É, cara, isso aqui é outro... Outro monstro, tá ligado? Vai 2, 2 de prof? 88 de taxa, 190 de dano. Ah, tá usando orações. Então não tem Kagura não, né? Só não tem a Klee. Meu Deus, eu me arrasto de areia quente e deserto. Sumera em busca de gemas pra pegar o Skaramuji 50 e 50. Tá difícil, hein? Eu tô em busca de uma Farozan, cara. Fucurado. Isso aqui é incrível, velho. Mano, eu tô assustado. Papo reto. É, Lívia. Isso aqui é incrível. Definitivamente incrível. Zongli. Báculo Refino 2. Tu tem Rutal? Tô Rutal tá o quê? C6, tá? Tô querendo, tá? 90, 175. Take animal. Tô querendo o Sarac6 pra fazer um time só pra Raiden com o caso Rebenet. Minha dano crítico, né? Cara, eu tô pasmo com isso daqui. Sério mesmo. O Paustial só não vem artefato bom. Olha, hoje eu tive sorte. Pegou um com 32 crítico. Não, na verdade eu não tenho nenhum artefato nele, né? C6 também. Um K de ataque. Muito bom. Jade Refinamento 4. Mano, eu me sinto meio triste porque eu não tenho uma Jade, velho. Eu não tenho nenhuma Jade, chat. Meu objetivo é pegar a Raiden e C6 com os resumos dela. Cara, devagarzinho você vai pegando. Só que o tempo é que você sacrifica muito o boneco, né? Pra pegar. Principalmente se você for free to play, entendeu? Eu uso essa conta pra ajudar nos domínios. Tu tem outra conta no caso? Bose também isso. Você não passa Raiden no Abismo com essa. Essa aqui não passa não. Como que passa? Impossível não passar o Abismo com aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nas amizades aqui. Incrível. Literalmente incrível, Lívia. Topasmo. Nunca tinha vindo uma conta tão bolada igual essa sua. Eu tô aqui lutando pra tentar pegar a C4 da Yaka. Deixa eu verificar aqui. Dois dias off. Não, na verdade são três, né? É, eu acho que não. Eu verifiquei ontem também aqui, pessoal. Aqui, ó. Aqui a gente tem... Um rapazinho que também tem C6 de boneco, tá vendo? Ó. Ó. Eita porra. Tá vendo aí mais uns 50? Fecha aqui, ó. A Nahi ainda não pegou C6. A Ganyu também não. Ainda tá bem devagarzinho. Ó, tá bebido. O único boneco dele no 90 é o Tabebido. Valeu, Xion, pelo follow action. O que que rolou, cara? Valeu, Fefela. Muito obrigado pelo follow. Gente, acho que eu vou finalizar. Electro, já tá muito tarde, cara. Ah, como assim? 6.3? Não entendi, cara. É 1.50, já vai dar 2 da madrugada. E eu tenho que editar os tiros em banner pra vocês se divertirem amanhã enquanto comem aquele prato de comida saudável, tá? Valeu, Xablau. Sensacional pelo follow. Espero que gostem dessa live. Gente, muito obrigado. O ID pra tu adicionar ele? Quem? Não tem. Já tá lotado as contas. Não tem como adicionar mais ninguém. Ó. Enquanto bate o patrão do almoço, exatamente. Ó, vai ter vídeo no canal secundário e no canal principal. Tá vendo? O pai tá ralando duro pra tentar trazer conteúdo de qualidade pra vocês. Mas tá difícil, hein? Mas na hora a gente consegue, vai. É isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Esse vídeo aqui é da hora, hein? Ó. Só se liga isso, ó. Genshin Impact no Black Clover. Ó. Na verdade, os caras pegam a edita, não tem? Edita, fica da hora. É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Tamo junto. E a gente se vê numa próxima live, fechou? Deixa eu ver aqui pra quem que eu vou dar raid. Dá raid pra esse cara aqui, porque ele é muito da hora. Vou mandar vocês pro como jogar. Vamos jogar. Mano, esse efeito ficou muito da hora, ó. Marquinho, exatamente. Deixa eu colocar a nossa música dela aí. Calma aí. Cadê ela? Ô, qual foi, mano? Ó, acho que já tá na hora da gente elaborar uma nova música de raid, cara. Porque a outra... Sumiu. Bom, tá aqui, ó. Gente, obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. E... Até uma próxima. Tchau, tchau.